Música 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 Ok galerinha do Youtube, hoje estamos aqui mais uma vez Fazendo mais uma pescaria E há muito tempo que a gente não arma a nossa rede Hoje vamos Armar uma redezinha para começar tudo de novo Os pescadores foguíram no primeiro lance Hoje o Fominha Hoje o Fominha está com a gente aqui E aí Você está comendo a goiabinha Já deu a goiaba para nós Já me ofereceu a goiaba e eu Eu não crie porque eu estive vendo o bichinho Ele só vai com fome, para que eu vou comer a goiaba dele Não, mas conta daqui meu amigo Ah sim, você não explicou na hora né Vamos comer a goiaba você disse Música 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 E como sempre Nada Nada Não assim Quem foi que disse que nada aí Eu né Música 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 Macaria recém nascida Para ele é um É a maior festa ele faz quando pega Música Olha só Vamos começar agora a tirar a rede né A gente vai arrumar essa rede ali ó É É raso mas a gente Já chegou aqui É o ponto bom para Colocar ela Pode ter A ilha dentro do mapa Vamos lá A gente vai tirar ela Quem sabe né A gente daqui não faz vergonha a rede não Só se fizer hoje né É Vamos lá Vamos lá Os pescadores de Vara Passando ali ó Em cima daquela ponte ali ó Em cima daquela ponte ali ó Tanto bastante longa ó Tanto bastante longa ó Tanto bastante longa ó Entravessando todo o rio ó O rio ó Mano Mas Que も Tranquilo Trز Tanto Tempo Amina Honey Mar Retiro Ali O vento batendo forte, ventinho gostoso, aroma da natureza, o pescador que cubuia lá embaixo. Esse aqui é o ar. Olha, eu não sabia agora que o pedinho aqui o lapete fez de tamanho assim. Perdeu como? Como é que perde um peixe? Ele fugiu para ele atarrar para ela desse tamanho assim aqui o lapete. É, estou vendo. Olha, o rapazou aqui assim, lapete desse tamanho. Rapaz, tu está com quantos anos agora? Tu está com quantos anos hoje, falando a verdade? Eu? É. Dezenove. Falando a verdade, eu não falei para mentir. Eu estou com o que seria? Dezenove mesmo. Vamos dizer que esse cara vai ter na faixa de vinte e um anos. Vinte e um a vinte e dois. Já mente desse jeito, imagina quando esse rapaz estiver com cinquenta, sessenta anos. Mas foi sério, desse tamanho, essa pilata. Que tamanho vai ter essa pilata de hoje? Para ele, né? Que durante esse tempo provavelmente ela não vai existir mais. Mas na mente dele, meu Deus do céu, esse está perdido. O outro vai jogar a tarrafa no rio e joga lá em gazeira. É cada um pior que o outro. O outro vai jogar a tarrafa no rio e joga lá no rio e joga lá no rio. Fazendo a limpeza do rio, né? Fazendo a limpeza do rio, né? Aí pega. Fica caminhando com o senhor aí. Fica caminhando com o rio e joga lá no 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 rio. O que é o meu? Fala, ué. Não é pra mim que ele tá desnutrido, deve estar sem força. Tá com fome não? Não, eu não almocei. Hoje realmente ninguém almoçou. Saímos de casa já tarde. Mas não tá assim não. Também não, né? Aí, galera. Vou ensinar esse cavouco aí como é que se joga a tarrafa pra longe. E o coitado tá desnutrido, ó, tá desnutrido. Aí tá jogando tarrafa só no pé. Tá passando a costela ou as teclas de piano? Pode jogar pra longe assim, ó. Tá pegando, porque pegando ele pegou na gala. Esse pescador eu tô ali, né? Vou pegar a parte das árvores, não sei se dá pra pegar eles, mas vou assistir sim, talvez mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, chegou a hora de retirar a rede, pessoal. Você vai filmar isso? Vamos ver o que é que saia ali, né? Pô, aí vai fazer o que é que tem hoje. Não pegou peixe na tarrafa, não pegou peixe na rede. Pelo que eu tô vendo, o rio hoje tá pra peixe não, viu, pessoal. Na rede, na tarrafa, não saiu nada. Aí sim. O que saiu, mas não é lá, essas coisas. Não saiu. Bora, bora, Marinho. Bora. E aí, vamos lá. E assim a gente encerra o nosso vídeo de hoje e mais uma pescaria e não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhar, deixar o seu like e logo abaixo do link, deixe os seus comentários.